Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente para gravar um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vim trazer um desenho para vocês do filme Divertidamente. E o desenho é da personagem Alegria. É o seguinte, esse filme se passa dentro da mente de uma menina. Existem cinco personagens dentro da mente da menina. Esses cinco personagens representam as emoções da menina. E esses são a alegria, que é o que estou desenhando agora, a personagem, a tristeza, a raiva, a nojinho e o medo. A menina se muda com seus pais para uma nova cidade e basicamente a história se passa a partir desse momento, onde a menina é inserida num ambiente diferente do que ela está acostumada e aí que entram as emoções. Então eu deixo esse filme de indicação para vocês estarem assistindo. Eu vou estar colorindo este desenho com algumas cores. No caso, eu só usei mais mesmo o amarelo da Bic Marking, que é um marcador à base de álcool. E ele é muito bom e tem um ótimo custo-benefício, porque é um produto bem barato em vista de outros produtos iguais no mercado. E também utilizei os lápis de cor da Faber-Castell de 60 cores. Então se você quer assistir esse vídeo até o final, fiquem aí e me esperem até o final do vídeo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Comentem Comentem aqui embaixo E aí